E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, tô aqui de volta com mais uma novidade muito da hora Esse aqui é o game, cara, esse game que eu tô trazendo hoje pra vocês é o Paladins Strike E cara, ele agora tá liberado, você pode baixar ele tranquilo no APK Puri e pode jogar ele, não tá mais travando, tá ligado? Tipo, ah, liberou uma ali, baixa ele e depois daqui a pouco ele já não tá mais dando pra jogar aquela versão, tá ligado? Aqui já tá tranquilo, tá podendo jogar de boa Na verdade, quando eu vi a notícia eu não acreditei muito, mas aí eu fui lá, baixei e a prova é aqui, cara, eu tô jogando Então, eu vou deixar o link pro download aí na descrição do vídeo, tá bom? É só descer aí, ver na descrição ali e baixar E cara, vamos ver como é que tá esse game, porque eu só joguei até agora o primeiro tutorial E ele ainda tá me mostrando um tutorialzinho aqui, que tá pedindo pra mim jogar aqui uma casual E bora lá, eu quero jogar com vocês aqui e vamos ver o que vai ser, então, bora lá Vamos aguardar Então, vamos fazer o seguinte, galera, eu vou dar uma pausa, eu vou dar um pulinho aqui e volto Quando a gente estiver dentro da partida, beleza? É nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá.. Amém. 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 Seleque seu campeão. Eu vou colocar um endo nas guerras da terra, Makoa. E galera então, eu voltei aqui e o seguinte, eu to aqui com Makoa, é... Tem as skins dele aqui, cara, muito da hora. Mostra que da hora, velho. Eu não vi como é que tá as esquemas do gráfico ali, cara, mas... Uff, tá muito da hora isso aqui, velho. Eu vou usar essa skin mesmo aqui, e aqui tá as habilidades dele, eu nem vou ler, eu vou mudar direto aí. Beleza, peguei o Makoa mesmo. Tamo lá de Brok de Healer, Buckzinho, Victor, Cassie e eu de Makoa. Cara, vamo ver qual é que vai ser esse bagulho aqui, velho. Eu tô com expectativa. Eu só vi alguns vídeos, cara, mas eu não... Cara, velho, não é a mesma coisa, tá ligado? O game é bem levinho, tá bom, galera? Ele tá bem levezinho. É 300... Não sei quanto é que tá no total ali, mas pra baixar ali é 300 Mega pra baixar o Pika Puri. Depois de estalado eu não sei quanto é que fica. Mas o gráfico não é muito pesado, cara, então eu acho que esteja rodando. Eu acho que eu tô com um pouco de lag. Beleza, vamo lá. Tá aqui tá as habilidades. Vamo ver como é que vai fluir a gameplay assim. Eu vou... Eu vou vim aqui pro ponto, velho. Que doideira é essa, maluco? Tá, encoraçado. Beleza. Nossa, cara, que lag zero é essa, né? Pô, mas o time também viaja, maluco. Encoraçado. Puxa alguém, mano. Boa. Matei um, matei um. Ih, devei. Deixa eu me moquear aqui. Uh, não peguei. Encoraçado. Nossa, cara, tô na merda de vida, velho. Beleza, vou conseguir capturar o ponto, velho. Eu vou focar em capturar, velho. Eu nem sei como é que eu recupero o vidro, tem que voltar. Mas como não tem ninguém... Fica, capturei, Buck, vai. Capturei que eu vou vazar. Encoraçado. Beleza. Podia ter tentado matar ela, mas eu não quis arriscar. Cara, a mecânica tá... Tem que pegar a mãe aqui, cara. É... Ah, beleza. Aqui. Básico ataque, 20... Cuidado reduzo. Cuidado... Vamos aqui. Pegar isso aqui. Beleza. Não! Nem cheguei a prestar atenção no cooldown ali das habilidades. Tá muito alto, não. Pega ela. Tá, tá um cooldown baixo das habilidades dele. Eu matei um, não morri nenhum até agora. O Brock tá curando bem, aparentemente. Vamos pra cá. Cara, tá demorando muito pra puxar. Boa, Victor. Encoraçado. Beleza. Vem pra perto, Victor. Beleza. Vai morrer? Morreu pra mim, filha. Que isso? Ela lutou ali, cara. Cara, aquilo era a ult dela. Que doido isso, maluco. Eu nem me fraguei. Aquilo era a ult dela. Beleza. Velho do céu. Ó. Uma coinha marota aqui. Ah, velho. Tá levando muito pra tirar isso aí. Ó, ainda bem que não tô. Beleza. Vamos vim pro ponto aqui, cara. Eu quero capturar o ponto aqui em cima, o ponto A. Que nós não capturamos ainda. Beleza. Aproveitar que eles estão tudo na TF lá embaixo. E eu vou capturar aqui, mano. Tô com o ping bem alto, cara. Tá 225. Então eu acho que talvez seja isso. O lag aqui. Depois eu vou ver se eu preciso fazer alguma coisa. Pra que eu possa melhorar esse ping, cara. É porque eu não sei se é por causa do servidor. É, movimento. Vamos pegar aqui. Beleza. Beleza. Nossa, a vida dá pra ficar na merda. Boa. Foi aqui o meu ainda. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Mais um tirinho. Mais um. Beleza. Beleza. Nosso time tá indo bem, cara. Mais um. Oh, puxadinha desse Makua. Boa. Eu fiquei na merda. Aí não teve como. Caramba, cara. O ping foi lá em cima, velho. Beleza. Eles tão quase perdendo, cara. Tão na merda. Eu vou voltar lá no ponto B. Se alguém me encher o saco lá, eu... Beleza. Já tô no ponto B. Boa. Curou bem. Vou ficar aqui capturando objetivo. Ai. Morre. Boa. Boa. Puxei ainda. Boa. É... Criticar o... 5%. Eu nem Utei ainda, cara. Então vamos pegar esse aqui do crítico. Puxei. Puxei. Puxei ainda, velho. Já era. Puxei. Puxei. Nossa, drogos aqui, cara. Tá aqui escondido aqui porque tá... Boa, 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 vamos acompanhar ele agora, voltar aqui, ulti, boa, ulti, acompanha, acompanha ali o cara, ah, não, bota encuraçado, encuraça, boa, vencemos, caraca, pena que tava muito alto ali no nosso ping, cara, 200 e pouco, pra mim é alto demais, já dá um lagzinho chato, cara, 10 kills, maluco, morremos duas vezes, vamos ver como a gente ficou, 10 barra 2, nossa, mas geral, matou demais, cara, morri duas vezes, cara, meu Deus, 29 barra 0, aquece ali, mas foi boa, cara, sei lá, primeira play aí, vou voltar pro lab, cara, curti bastante o game, é, pena que o ping tava alto, não deu pra curtir 100%, que ele tava meio travadão assim, tá ligado, é, mas aparentemente tá bem bacana, tá, bem da hora assim, o, a ideia do gameplay, tá ligado, tá bem bacana, é, tem bastante personagem, a gente pode ver aqui, cara, é, tem praticamente, olha, tem o Barrick Sky, tem o Peep, Drogo's Wing, tem o Bomb King, cara, vou querer comprar o BK só pra ver qual é que é, cara, jogar com ele, deve ser muito da hora, deve ser bastante da hora, ele tem as skinszinhas dele de boa, essa skin tá massa, cara, vamos ver outra skin aqui, nossa, olha essa skin aqui, maluco, nossa, tá muito da hora essa skin aqui, velho, que que é isso, velho, nossa, no jogo não tem essa skin aqui, mano, e as habilidades é praticamente as mesmas, é as mesmas coisas, é as mesmas coisas, praticamente as habilidades são as mesmas, igual a do game mesmo, do PC, tá ligado, velho, tem aqui, vamos ver, o Grock, tem aí, vamos ver outro aqui, o Fernando, o Androxos, a Inge, vamos ver o Barrick, nossa, ele tá bem parecido com o jogo, nossa, muito parecido, igual, idêntico, na verdade, né, vamos ver as skinszinhas dele, massa, nossa, olha essa aqui que da hora, velho, nossa, que skin da hora, mas enfim, galera, é, esse aqui foi um pouquinho do jogo, queria mostrar pra vocês, mostrar que tá funcionando mesmo, tá bem da hora, é, baixa aí, galera, vamos jogar ele, vamos, vamos começar a jogar, vamos ver como é que vai ser, é, dá pra jogar, tem até o competitivo aqui também, cara, só que é só level 6, e vamos ver, cara, talvez, esse jogo vá pra frente, não sei, é, acho que sim, eu vou ver se eu consigo melhorar um pouco o ping ali, que depois eu trago outro vídeo pra vocês, mostrando aí mais algumas coisas, beleza, mas enfim, era isso, eu queria trazer mesmo, mostrando pra vocês que tá funcionando, é só baixar, o link tá na descrição, baixa e testa aí, galera, joga aí, porque o game tá da hora, tá bem da hora mesmo, e é isso, galera, queria agradecer a vocês, tá bom, por ficar até o final do vídeo, sapeca o like aí, que é pra dar aquela força pra mim, trazer mais vídeos sobre palunins aqui também, e é isso, galera, brigadão, tá bom, tamo junto, é nóis, e falou! Tchau!